Finalmente, aliás, devo dizer que a doceria do Conselho é muito interessante e merece ser estudada, nomeadamente, porque a doceria também tem uma distribuição geográfica, é engraçado, não é? Se nós formos ver isso, ela tem uma distribuição geográfica. Há zonas com uma certa identidade em relação aos doces e outras com outras, eventualmente no litoral e também no interior. Mas nós encontramos neste universo, neste território, desde os chamados bolos feitos no forno do pão, não é? Como, por exemplo, os folares e os bolos de massa-pão e tudo isso, até a uma doceria mais fina, feita com farinha de amêndoa e também convida, portanto, os chamados frutos secos, que têm uma forte identidade, principalmente aqui na zona mais promitual. Bom, relativamente ao propósito de estar com o pico, não é? Relativamente, digamos, à escolha da receita, não é? Qual seria a vencedora entre 70, eu já não me recordo bem, mas eram mais de 70, não é? Eram 70, não é? Para sermos preciso, vivemos no mundo com a precisão, parece ser importante. Não era tarefa fácil, eu devo dizer que estive quase para desistir, não é? Ainda falei aqui que sou Presidente, não sou Presidente, 70, é de facto, mais pensado pensado e, portanto, não sei se serem capaz de, entre 70, enfim, encontrar eventualmente um vencedor. Não é fácil. Mas, como nós somos cinco e trabalhamos em equipa, portanto, eu apenas estou aqui a representar, sou o porta-voz, não sei, talvez nem sequer sou o mais mediático, mas pronto. Mas, como nesta tarefa, não é? De ser o porta-voz. E, portanto, não foi fácil. Eu devo dizer que, inicialmente, tinham cinco critérios de observação, mas depois entendemos que deveríamos acrescentar um outro, que era o critério do território, não é? Uma vez que estávamos a escolher o doce da Alpefeira, não fazia sentido que não tivéssemos como critério também de observação o, digamos, o território. E, portanto, o território começou até, mesmo por ser o primeiro critério, digamos assim, dentro dos cinco critérios que já estavam definidos e, a partir dos quais nós iríamos observar, então, as 70 criações. Devo dizer que também achei muito interessante que se fizesse o concurso sem nenhum critério, digamos, de seleção prévia, ou seja, as pessoas podiam concorrer, não é? Não precisavam, enfim, de apresentar currículo na área da doçaria, até porque a riqueza da doçaria, eventualmente, estará fora dos currículos. Eventualmente, não é? No território. Pelo menos o que diz respeito à população. Uma vez que nós não temos também aqui uma doçaria conventual, enfim, ou ligada à corte, digamos assim, o Algarve nunca teve a corte aqui presente e, como eu sempre digo nestas coisas, tenho pena que o meu Marquês de Pompal conheceu o Algarve, não é? De modo que, dentro desses seis critérios, apareceu este do território e a ligação, digamos, da receita, uma oportunidade ligação ao território. Nós achávamos que alguns factores eram determinantes, por exemplo, a questão da escolha, que nesta receita é feita, o equilíbrio, aliás, o equilíbrio, entre a utilização de frutos secos, de alfarroba, não é? Do mel em substituição do açúcar. Aliás, devo-lhe dizer, com toda a sinceridade, não é? Que achei um acto de coragem concorrer que era um concurso de doçaria e apresentava um doce que não leva açúcar, não é? E, de por cima, ganhava. Mais difícil ainda. O que é extraordinário. Mas, de certa forma, há justos, por exemplo, no século XIX, o açúcar não era utilizado na doçaria, como nós utilizamos hoje. Até porque o açúcar era raro e era caro. E, como sabem, a dieta das populações está muito ligada àquilo que temos à mão. Em especial no Algarve, não é? Nessa altura, então, temos o modelo, não é? O continente, não é? E, portanto, a dieta das populações estava muito ligada ao território, muito ligado àquilo que a terra andava e àquilo que estava à disposição. Ainda por cima, no Algarve, se observarem o mapa do século XIX, vão ver que todas as estradas, não é? Parece que correm de sul para baixo, não é? Parece que vêm e, normalmente, vão sempre direto a um porto. É engraçado. O desenho é muito interessante porque, a partir da observação do mapa, nós compreendemos como é que o território se movimentava, não é? Como é que os fluxos... Mas isso é uma outra questão. Agora, devo dizer que, em relação, por exemplo, aos frutos secos, não é? O Albufeira não se livra da fama de, durante muito tempo, ter produzido o melhor figo Algarve. A Albufeira sempre foi conhecida por produzir o melhor figo Algarve. Depois, um outro aspecto também muito interessante, não é? É que se tenha escolhido uma farinha especial. Ou seja, a farinha de alfarroa, não é? E também combinada ali com a amêndoa, enfim... Com a farinha, portanto, da amêndoa. Mas, a farinha de alfarroa é interessante. Porque, primeiro, porque existe uma longa tradição e isso, sobre esta cor escura, liga-nos definitivamente ao nosso território e destiga-nos de outros pastéis e de outra doçaria semelhante e existente de outros pastéis do país, não é? Como, por exemplo, a Alfarroa 5, a Lisboa. Mas, dizia eu que, por exemplo, o Paderno tinha uma longa tradição de moer alfarroa. E existiam também várias unidades de produção de xerope no próprio Conselho de Alfarroa, que hoje penso que já não existem. Mas, digamos que a Alfarroa tinha um papel central nuclear a este nível no território. Depois, a questão também do mel, que eu acho que é muito bem aproveitada aqui e recuperada de uma forma inteligente. E podemos dizer que o mel é outra marca do território do Conselho de Alfarroa. O mel do Conselho de Alfarroa diria, provavelmente, será o mel de laranjeira, não é? Aquilo que seria, digamos, a marca do Conselho. Embora seja um mel delicioso, tem uma certa tendência para cristalizar, mas é esse mel que é a nossa referência. E, finalmente, uma outra coragem também porque foi utilizada aqui uma gordura que não foi a manteiga, que é uma coisa também interessante, não é? E, portanto, utilizou-se o azeite, não é? O azeite. Que homenagem melhor que devíamos fazer a este Conselho, que ainda em 1943, não é? Tinha, pelo menos, quatro lagares em funcionamento. E todos ali na zona do paderno. Portanto, o paderno era assim um núcleo centralizador deste tipo de atividades. Portanto, é extraordinário. Eu vou dizer depois também, no processo de observação e de escolha, na última fase nós fomos observar, digamos, o candidato com as mãos na massa, não é? Tínhamos a entrar em coisas assim, assim só não valia, não é? Tínhamos então que o observar. E fomos observá-lo. E neste contacto mais direto da observação tivemos a oportunidade de conhecê-lo a partir das suas mãos, não é? Mas também a partir da sua história. E eu devo confessar que fiquei sem palavras para descrever hoje aqui aquilo que ouvi na boca dele, da sua história, da sua vida. O homem que trabalhou sempre em parcelaria, em Lisboa, nas melhores parcelarias da altura, na Figueira da Foz, esteve no Casino também, trabalhou com o Lisboa, não é? Que penso que foi seu aprendiz, foi seu ajudante. E já nessa altura, o Sr. Júlio e o David tinham um livro, não é? De professaria, de doces sem açúcar, não é? Para ter esta sua, este ter-se a sua aventura de procurância, tem uma certa história, não é? Sei também que esteve no Brasil, portanto, um homem que vive hoje aqui no nosso concelho, e que eu não conhecia, e que fiquei encantado com a sua profunda sargonia, e acima de tudo com a sua simplicidade, não é? Então, os meus parabéns. E pronto, eu acho que não precisa mais nada. A única coisa que quero dizer é o seguinte, foi muito gratificante ter estado numa luz tão bom, e tão delicioso, que nem os doces me atraíram tanto. Eu, sinceramente, quero agradecer aos meus colegas e dizer-vos que as minhas palavras só são minhas porque, por acaso, sou eu que estou a falar. Mas as minhas palavras são, essencialmente, do nosso grupo de trabalho. Palmas para eles. E, finalmente, mesmo para terminar, queria dizer-vos que o Sr. Presidente da Câmara, porque eu tenho enorme estima e consideração pessoal, tem prestado a esta terra, e posso dizer-lhe que eu não estou ligado a partidos, portanto, sou um homem da ciência, não tenho nada com partidos. Mas tenho com ele, pessoalmente, porque, de facto, é uma figura que tem dado uma dinâmica, uma vida cultural a este território, e que eu tenho acompanhado nos últimos anos, mais de perto, e que me tem encantado tanto, que eu decidi vir viver para o Conselho de Albufeira. Obrigado. 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 Obrigado.